Fala galera, a gente falou na área e bem-vindo ao novo vídeo aqui do canal. E aí, como é que vai vocês? Estão tudo certo? Espero que vocês sejam todos bem, estamos aí com esses caras do speedrunner que vai começar agora, se apresenta ele. Oi Hero. Então tá, obrigado. E aí galera, beleza? Isso aqui é o Hero e eu vou tentar ganhar dessa vez. Galera, eu só tenho um jeito de eu ganhar esse speedrunner, se virou ou desativar o rato. Ah, pela puta, como minha bola não acertou ainda? Ô viado, vem aqui mano. Até esqueci o botão que aperta pra jogar o negocinho. Nossa, eu tô horrível nisso aqui. Essa aí é dança contoresca. Pode botar. Olha o bullying, olha o bullying, olha o bullying. Você é bullying, você só trouxe o verde. Ô, o negócio de você ter verde, cara do carinha verde, né? Eu troquei. É uma bola de fogo. Ô, ô Hero, vamos parar com essa viadagem, hein? É que não, mano. Se eu não falei pra ele parar com a viadagem, eu não queria parar com a viadagem. Né? Como assim, Hero? O cara já admite, já. Pô, vocês pegam tudo os negócios e soltam isso em mim ainda, sério? Fica na face e pega, pô. Um do lado do outro aí e joga o bullying. A gente se ferrou, gente. Pode ir aí, parceiro. Caraca, mano. Quero ver quando a tela começar a fechar. Vai, vai, vai. Ai, caramba, deu merda. Ah, nossa. Não! Ah, nossa. Que mancada. Cara, deixamos o Hero na frente agora, viadão. Corre, corre, gente. Corre, gente. Vai dar merda. Vai ganhar. Vai, gente. Fui na hora que eu fui usar o ataque. Marval do Hero. Assim que você ganha, mano. Não adianta nada, mano. Que merda aqui. Todo mundo ir roscando. Ah, pra que isso, cara? Pra que agredir? Ah, 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 viadada. Ah, ah. Aí você deixa o Hero ganhar, oh, boi tolo. Ah, mas assim que começa, né? What? O tato, né? Ah, o Hero. O Hero morgando. É, que que deu ali, Hero? Ah, errei. Ah, só o Hero. Ah, você quer ganhar, né? Pra que ludi? Tomou alguém ali. Eu acertei um míssil no Hero. Opa, sai fora. Correndo, perdendo. Que verdade, mano. Que isso? Pra que agredir? Vem, vem, a gente. Tem hora que você perde mais tempo. A gente vai perder, mano. A gente vai perder. A gente vai. Nossa, eu peguei todo. A gente foi aí. Ah, não. Viu na puta. Pra que agredir? Nossa, aí ele foi no meio. Aí o bagulho sumiu. Ah, você errei. Não. Caraca, que sorte. Sorte cagada aquilo aí. Não fez sorte. Deu um merge aqui, oh. Não. Ai, cara. Ah, você rosquei na caixa. Ah, não, cara. Nossa, agora tá fechadinho aqui. A gente, vem aqui. Já fico pulando antes já, porque eu sei que vai... Não, mano. Pula a derrapa aí. Nossa. Eu não decorei esse mapa ainda, mano. Você entenderam isso? É. E hacka, gente. Voltei antes dessa. Há que piratão, mano. Pera aí, mano. Vocês tão muito? Muito? Nossa, eu tinha saído. Nossa, toma. Toma aí, parceiro. Vai dar uma capiroca aí. O bagulho é louco. Que isso, mano? É, gente. Não pode deixar a coisa que eu sei se não. Tá muito na frente ali. Ah. Ah, não. Deu merda. Me fudi aqui. Ah, eu peguei errado pelo olhar pra ele, ó. Aí, agora sim peguei velocidade. Ah, não. Joguei errado. Tchau, tcheto. Ah, filho da puta! Ah, mano. Filho, deixa eu ganhar uma aí, mano. Vocês tão se gostosão. Ah, tem que ganhar, né? É, mano. Peguei uma de honra aí. A cota, né? Não, que filho da puta. Nossa. Ai, Riro, pega ele lá. Estou torcendo pra você, Riro. Que isso, cara. Volta aqui, a gente. Que volta aqui, eu queria sair fora, Riro. Confundindo as coisas, cara. Nossa, travei a cabeça agora que eu fui jogando um negocinho. É. Nossa. É muito pouco espaço pra soltar um míssil. Joga nele, joga nele. Ah, e agora ele me atrapalha, esse viadão. Ah, eu arranquei as caixas ali pra vocês. Aham. Nossa. Pega o Riro, pega o Riro. Caraca, dá muito tempo isso aqui. Ele tá com o ganchinho, Riro. Pra sensação. Não! Isso acontece com a minha pessoa. Ah, não, cara. Eu caí na caixa. Ó o míssil, ó o míssil, ó o míssil. Vai, Riro. Nossa, o Riro não ganha essa. Meu Deus. Devia ter como eu voltar, né? Pra sacanagem. Tipo, uma vida essa. O Riro tá armando uma armadilha pra você, gente. Oi? Ele tá armando uma armadilha pra você. É, eu tô sentindo isso. Ele tá muito quieto. É, Isabel. O primeiro que soltar esse negócio vai te lutar. É, porque o primeiro ia jogar no segundo. É, ué. Não ia puxar o outro. Nossa. Caixão. Ó o míssil. É, morreu. Não! Dá zero pra ele. Ele jogou nele mesmo. Ah, eu pensei que ia conseguir dar tempo de pegar ele. Olha que viadão. Fechou bem na minha cara. Nossa, que mancada, Riro. Não, cara. Corre, corre, corre. Não, cara. Oh, dá pra você esperar aí, mano. Relaxa, piroca aí. Cê tá muito alvoroçado. Cês dois. Pera que não. Os caras pegando desespero ali. Pegando até uma puxada reta ali. Ah, mano. Pegou o paiado. Perdi, putz. Ah, buguei. O que é isso, cara? O que aconteceu ali? Buguei. Não deixa a gente ganhar, não, hein. Não, vou perder. Deus não tá do meu lado hoje. Nossa, que doaca. Muito momento hippie. Aí eu peguei na última caixa. Não tem que ficar mais disso. Eita. Vai, cara. Não. Ah, não. Não, não, não. Aí vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Caralho, porra. Aí, meu Deus do céu. Um de outro. Ô, caralho, que porra é essa? De largaram o místio perdido ali. Era o meu. Aí. Eu buguei. Ah, não. Quem que me puxou? Eu. Nossa, que boa gata. É, bugou também, cara. É, bugou também. É, bugou também. Nossa. Me bateu o chique ali. Ai, deu errado. Morri já. Deu errado de novo, deu merda. Deixa não, gente. Só de mim não, viado. É, então. Tô seguro pra não acertar você. Cuidado que ele vai explodir. Ah, não. Ó, RTT. Avizou. Ele tirou na cara dele. É, essa vez gol, mano. Não vou conseguir. Coitado. Nossa. Só ganhou porque tava usando uma coisa DLC. Eu avisei que ele explodiu a bomba ali. Maldito. Ai, mandou um tchau aí pra galera que, meu Deus, foi muito grande essa partida. Valeu, galera. Não esquece de deixar aquele like aí. Bora pro próximo episódio. Morreu. Hiro morreu. Vip Hiro. É, adeus, galera. É isso aí, galera. O canal, o Twitter dos caras vai tá aí na descrição. Se curte o like favorito, se tu for inscrito, se inscreve pra receber mais vídeos. Vê os outros vídeos, outras séries aí na descrição. A gente se fala logo mais. Então, até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Partiu. Tchau, tchau.